O que é isso? Me aventurar Aí um dia Um grampo arrebentou e eu caí Lesão na coluna A partir daí eu nunca mais saí dessa cadeira de rodas Ai, que barra Eu não sabia que tinha sido assim Não importa como é que foi De repente a vida da gente se torna um pesadelo Primeiro a gente não quer acreditar Achei que foi só um sonho ruim Mas aí a gente tem que cair na real E continuar vivendo, né Isadora? Por favor, como é ser um cara tão maneiro Tão positivo, tão pra cima Ilimitada Não por mim, mas pelos outros Sabe Isadora Eu sou uma pessoa que tem muito mais disposição Do que muita gente que eu conheço Eu trabalho Ganho meu dinheiro Eu sou completamente independente Mas ainda tem gente que olha pra mim como se eu fosse um estorvo Hoje mesmo Eu me ofereci pra ir com a dona Dulce com o tatuí Lá na busca da Alice Eles não quiseram que eu fosse Por quê? Porque eles acham que um paraplégico só vai trazer problemas É possível, gente Não, eles se perderam na floresta amazônica, é isso? Porque até agora ninguém chegou com uma informação Olha, o pessoal do resgate vai dar um jeito Eles são profissionais Flavinha, querida, peraí Você que tava com eles desde o início Você não viu que direção que eles foram? Olha, a última vez que eu vi o ultraleve Ele tava entrando numa nuvenzinha direita A direita da onde? Da nuvenzinha esquerda E onde ela tava? Quem? A nuvenzinha Ué, tia Dulce Como é que você me faz uma pergunta dessas? Lucel, quem sabe o que é esquerda ou direita? Flavinha, direita é o lado que a gente escreve, lembra disso? Nossa canhota É por essas outras que eu acho que deviam colocar uns balões, Lucel E como assim uns balões, Lucel? Os balões coloridos Porque os navegantes não tem Olha É um encosta Aqui! 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 Aqui de aqui! Aqui embaixo O que que adianta mandar helicóptero? Os filhos não conseguem ver a gente, Bruno! Nessa altura minha mãe já deve ter enlouquecido Pelo menos você tem alguém que se preocupa com você, né? Você não? Minha mãe não se preocupa comigo Como a Dulce se preocupa com você Sorte sua, Alice Não acho não, Bruno Mãe, ela me criou pra ser independente Às vezes eu sinto uma falta de colo Eu diria, hein? Eu que imaginei que um dia eu ia te ouvir falando isso Não vai me ouvir falar nunca mais, Bruno É essa situação desesperadora Que tá me deixando assim, sentimental Acho melhor a gente voltar logo pra aquela casa velha Porque daqui a pouco vai começar a anoitecer A gente ainda não achou o caminho de volta E aí, Isa? Fiquei sabendo que você arrasou, hein? No teste das fotos, hein? É, eu fiz o melhor que eu pude Aí, tá afim de pegar um cinema comigo hoje? Hoje? Olha, Isadora não vai dar, não E eu posso saber por quê, Barrão? Ah, sabe o que é que agora você tá ficando famosa, né? E eu não quero ficar conhecido como o namorado da Isadora Ah, vai te catar, Barrão, o que que há, cara? Agora sim eu tô entendendo porque a Cacau vivia dizendo que você é mãe infantil, cara Barrão, telefone pra você Quem é? Sua mãe Minha mãe? Valeu Alô, Cacauzinha? É você? Barrão, eu tô precisando te encontrar Eu também Tá confirmado por hoje à noite? Tá Não sabe o que que é? A barra tá pesada, minha mãe tá marcando em cima, cara Mas eu vou dar um jeito, viu? Tá, tá combinado então Lá na casa da árvore, tá? Tá, na casa da árvore, na hora com a árvore Com quem que a senhora pensa que vai se encontrar na casa da árvore? Ah, com... Tchau Tchau